Quase um quarto da riqueza produzida no Brasil vem do campo. A agropecuária responde por 45% das exportações brasileiras e gerou este ano o maior saldo líquido de empregos no campo. É para valorizar quem trabalha em favor do setor que o prêmio da Confederação da Agricultura e Pecuária foi criado. 300 mil propriedades representam 85% da renda no campo. Então isso aí são as propriedades de alta tecnologia, são os grandes clusters de exportação. Temos 1 milhão que representa 13%, seria a classe média rural, e as demais representam menos de 5% da renda. Então para cada grupo desses nós temos que fazer um pacote de produtos para atender de acordo com a necessidade focado em renda. Essa é a nossa prioridade. Entre os premiados pela CNA estão profissionais e empresas que foram avaliados por uma comissão julgadora e escolhidos pela atuação em favor dos produtores rurais. Nossa preocupação foi buscar aquelas pessoas que estão contribuindo para o engrandecimento, a solução de problemas da água pecuária brasileira. O presidente da Embrapa foi o premiado na categoria Pesquisa e Desenvolvimento pela atuação da empresa federal para desenvolver tecnologias inovadoras para o campo. É uma homenagem, na verdade, para toda a rede de pesquisa e inovação que ajuda a agricultura brasileira a dar grandes saltos, que ajudou o Brasil a fazer uma grande revolução, revolução que nenhum país do mundo foi capaz de fazer num espaço de tempo tão curto, e que prepara o Brasil para os próximos saltos, os próximos desafios que virão, certamente. O ministro do Trabalho também esteve entre os premiados. Ronaldo Nogueira recebeu o Prêmio Destaque 2017 pela atuação na modernização da Lei Trabalhista, que vai gerar mais empregos para o setor. Desde abril, o Brasil começa a produzir a mais de 30 mil postos de trabalho por mês. Hoje nós comemoramos um estoque positivo com carteira assinada de mais de 304 mil postos de trabalho, sem contar um milhão de pessoas que tiveram acesso a uma ocupação com renda.